Felicidade é o sentimento que a gente tem agora após a apresentação do Clóvis de Barros Filho com o tema a vida que vale a pena ser vivida. Clóvis, eu quero que você deixe essa mensagem de qual é a vida que vale a pena ser vivida para os nossos queridos transportadores, empresários, as pessoas que trabalham nesse setor. Olha, a certeza é que a vida que vale a pena é aquela que você decidir viver. A vida que vale a pena é sempre a nossa e nunca a outra ou a do outro. Por isso você é o maior especialista em você mesmo. Você é que sabe o que te alegra. Você é que sabe aqueles que você ama. Você é que sabe qual é a tua praia, quais são os teus talentos, o que você gosta de fazer. Ninguém entende mais de você do que você. Portanto, capricha na hora de decidir, porque salvo o melhor juízo, essa é uma vida que não tem segunda chance. Vamos em frente. Muito obrigado. A nossa vida não tem nada a ver com o resto da natureza porque nós escolhemos para viver. Na natureza ninguém escolhe nada. Na natureza quando o vento, venta, venta do único jeito que poderia ventar. A maré, mareia, mareia do único jeito que poderia marear. O sapo, sapeia, a girafa, girafeia. Mas nós não. A cada passo temos 360 graus de alternativas. Você está aqui, poderia não estar. Você escolheu estar aqui. A vida boa é uma vida feita de boas escolhas. A palavra-chave aqui é liberdade. A tenha paz. A paz. A paz. A perma. A paz. A paz. A CIDADE NO BRASIL